O que é brasileiro? Porque o brasileiro, ele é artista por si só. É impressionante. O pessoal tá sem dinheiro, vai jogar bolinha no sinal, vai pendurar um no cima do outro. Como é que você vê essa geração multimídia? Quando você fala de criatividade, você já entra direto na questão da integração de música, de novas tecnologias, redes sociais, televisão. Eu acho que ficou tudo muito interativo e democratizou demais. Hoje em dia você pode gravar, editar, masterizar, fazer o CD, fazer a capa em casa. E isso popularizou e deu a oportunidade de pessoas que antigamente não tinham grana e as gravadoras não tinham interesse, pelo fato de não serem comerciais, mostrarem o seu trabalho e também crescerem. Isso eu acho maravilhoso. Eu acho que a globalização e a possibilidade de a gente estar trabalhando, sabe? Esse lado, assim, você dando a possibilidade das pessoas mostrarem para que vieram, eu acho incrível. Eu acho que é uma oportunidade única que a gente está tendo e que se Deus quiser, se você parar para ver, tem muita gente boa. Eu vim de uma cidade que é Niterói. Niterói você vê cada músico, assim, um em cada esquina, um melhor que o outro. Os grandes, é um grande celeiro de músicos. Qual o lugar de Niterói? Todos. Se você for a qualquer bar, qualquer coisa, tanto é que o Claudinho Infante, que tocou com Marina, tocou com Gal, tocou com essa galera toda. Claudinho Infante de Niterói. Arthur Maia, um dos maiores contra... Com o Gil. Hoje é o produtor musical do Gilberto Gil. Ele é de Niterói. Eu já tive também a oportunidade. Eu não é um grande. Ele toca bandolim também. Ele tem um trabalho próprio dele. Eu não sei nem como é que anda, porque eu produzia naquela época que eu morava em Niterói. Mas eu produzi o show dele lá. E, assim, eu produzi um festival de música instrumental. E para você fazer um negócio sem grana, sem verba, você tem que ter muito amor à música, né? Eu tinha o quê? 21 anos, 22. E foi uma época, assim, que eu faço por paixão. O dinheiro que a gente, que o pessoal busca hoje em dia, infelizmente, acaba atrapalhando um pouco as pessoas que realmente fazem porque amam. O dinheiro é importante. Para mim, o dinheiro é importante para poder continuar fazendo. É uma forma de mobilidade, né? Exatamente. Para continuar fazendo. Mas você... Hoje eu vejo muita gente com pouca paixão. Eu não vejo pessoas apaixonadas pela música. Eu vejo elas apaixonadas pela fama, pelo sucesso, pela grana. Porque é mais fácil você ganhar, sei lá, 300 reais num show, num boteco na esquina, tocando violão, do que você arranjar um emprego no shopping, alguma coisa, ou alguma coisa que você acredite. Então eu vejo DJs hoje em dia maravilhosos, desempregados. Por quê? Porque todo mundo agora é DJ, toca por 100 reais. Então impossibilita a carreira de quem realmente trabalha na área. E isso acontece em qualquer área, né? Mas, assim, infelizmente, a gente como não tem uma fiscalização maior por sermos músicos, então qualquer um entra, né? Qualquer um que tenha... Eu acho que falta muita... Algumas pessoas que eu vejo hoje em dia, até tem talento, tudo, mas falta paixão. O que... Qual o... Podemos dizer, conselho, já que você já está na estrada, para esse pessoal novo que está aí querendo entrar? Eu acho que o melhor conselho que uma pessoa pode dar para outra é estude. Nunca se ache bom o suficiente que você acredite realmente que você não precisa mais aprender. Porque isso te estagna no tempo e você fica não só obsoleto, mas você fica prepotente. E sair também da sua base, procurar outras locações, outros lugares. E sempre seja uma pessoa aberta, aberta a aprender, aberta a ouvir. Eu sou uma pessoa muito cabeça dura. Eu quando boto uma coisa na minha cabeça, eu posso dizer para mim, Amanda, não pula naquela piscina cheia de agulha e você vai se machucar. Mas se eu não pular, eu não vou ter a certeza de que eu vou me machucar. Então, às vezes, eu pulo mesmo. Porque me espetando, eu vou poder aprender mais a ser melhor comigo mesmo. Então, às vezes, é essa que vai dar a tentativa de tentar. Não tem jeito. Eu acho que a gente tem que... A experiência é pessoal e intransferível. Cada um tem a sua e não tem jeito. Mas o que eu acho que o conselho que a gente pode dar mesmo é esse. É de você batalhar bastante, estudar sempre. Você vê esses músicos ezinhos de música eletrônica, de música clássica, por exemplo. Eles estudam 4, 5, 6 horas por dia. Então, assim, a gente vê aquele maestro, inclusive, esqueci o nome dele, que é maravilhoso no Brasil. Ele virou maestro, ele é um maravilhoso pianista, mas ele teve um problema de saúde. Hoje ele voltou a tocar por causa de uma cirurgia que ele fez. Aquilo ali você vê a paixão pela música. Ele com os dedos todos tortos. Você via a dor que ele sentia, mas ele não deixou de tocar piano. Lógico, deixou de ser um exímio pianista para ser um pianista. Mas você via a dor e a paixão que ele preferia sentir. E era uma dor insuportável. Imagina, você está com os dedos todos tortos e mesmo assim você vai andar a tocar. E aquilo ali me deixou muito, muito tocada. Porque aí você vê que realmente, por mais que você queira, talvez, sei lá, ser outra, conseguir outra profissão, você acaba voltando para aquilo que te dá prazer, aquilo que te move. E eu acho que a música é isso. Então, eu acho que as pessoas têm que estar sempre estudando e passando a verdade. Eu acho que falta um pouco da verdade. As pessoas fazem aquilo que vai agradar. Só que deixa de se agradar. Então, deixa de ser verdadeiro. Como é que você encontrou o Paulo? Como é que foi esse encontro com o Paulo Fonseca? O Paulo Fonseca. Ele é um amor de pessoa. Ele é uma pessoa que... Desde que eu fui fazer uma entrevista no programa dele. Ah, você foi convidada? Eu já estava na web, é. Eu fui convidada. Isso é quando você clica com a pessoa. Eu tenho umas pessoas assim que clicam comigo e viram amigos eternos e conhecem com o Paulo. O Paulo é uma pessoa. Ele é muito verdadeiro, muito aberto, né? Ele fala... Ele é. Ele é muito verdadeiro. Ele é uma pessoa que você vê a vontade dele de fazer aquele programa, sabe? Você vê todos os perrengues que ele passa e ele não desiste. Ele fala, não amiga, a gente vai. E outra vez que ele pode ter oportunidade de ajudar ao longo do caminho dele, é ajudar alguém. Ele ajuda. Ele me ajudou muito, né? Porque eu me separei há pouco tempo. Ele vem me ajudando muito a superar as coisas. E... E ele é uma pessoa incrível. Eu fico até emocionada de falar dele. Porque ele é uma pessoa que me ajudou, tem me ajudado muito. É uma pessoa que... É um coração que eu acho que se todas as pessoas tivessem metade do coração dele, a gente estava... A gente seria muito mais feliz. A gente seria muito feliz. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto